Galera, você sabe aí quem foi que criou o primeiro avião do mundo? É pessoal, isso é uma pergunta que para muitos é duvidosa, como para a gente também, por isso que hoje pesquisamos e vemos essa resposta para vocês. É pessoal, e aí para você, quem criou o primeiro avião? Os irmãos Rainy ou os Santos do Mundo? Agora para a gente descobrir isso pessoal, vamos para o vídeo. E salve curiosos, se você não me conhece, eu me chamo Fábio. É galera, e para você que não me conhece, eu sou o João. E antes de mais nada, vocês tem que fazer uma coisinha bem legal aí pessoal, que é dar aquele like para fortalecer aqui o nosso canal. É pessoal, e se inscrever aqui no canal vai ficar por dentro de todo mundo da curiosidade, para você sempre estar avisado. E outra coisa também galera, é que temos que pedir um pouco de desculpas, porque no último vídeo demos algumas notícias que não são tão condizentes com a verdade. Então pedimos desculpas desde já. Desculpa aí. É isso mesmo galera. Neste vídeo vamos seguir o raciocínio de que quem criou o primeiro avião foi nada mais nada menos que Santos do Mundo, né? Afinal somos brasileiros. E o primeiro avião seguindo esse raciocínio foi o 14 Bis. É pessoal, foi o primeiro avião que tipo assim conseguiu voar pela sua própria conta pessoal, utilizando só o ar. Tipo assim, anda assim, voa e acabou. Porque o dos outros caras não era dessa forma. É isso mesmo galera. O dos irmãos Weiri consistia em catapultas que faziam o avião voar, né? Então tipo, utilizava catapultas. Como também o de Leonardo da Vinci, que aparece lá naquele filme lá do Pibora e Sherman, né? É bem retratado ali naquele vídeo. Minha opinião, pessoal, isso não é avião. Aviões de Santos do Mundo. Você pega o avião e ele é jogado pela catapulta hoje em dia? Não é. Não é, né velho? Hoje em dia... Tem que ser patrônico, chega e vestir a camisa do Brasil. É pessoal. E essa coisa foi cidada na data de 23 de outubro de 1906. Fala galera, pra quem não me conhece, meu nome é Sérgio. Então pessoal, antes disso tudo, né? Esse avião aí, antes de todo o seu voo, consistia na verdade em um aeroplano. Que era junto com um balão 14. Por isso esse nome de 14 bis. É pessoal, só que quando o avião voava com esse balão, tirava assim, digamos, a velocidade do avião. E dessa forma ele não conseguia pegar a velocidade. É isso mesmo pessoal. Mas no dia 23, pessoal, Dumont inventou de tirar o balão. E com duas a três tentativas, ele conseguiu fazer o avião voar pela primeira vez. É pessoal, só que aconteceu uma coisa. O avião conseguiu chegar só no máximo a 200 metros do chão. E quando ele pousou, ele quebrou seus trens de pouso. Mas, querendo ou não, foi uma grande conquista, né? É, uma grande conquista, mas também quem estava dentro do avião poderia ter morrido, né? Se tivesse alguém. Mas como ele sobreviveu, com certeza foi uma grande conquista pra ele. Pra nós, né? Que hoje em dia temos fácil acesso a qualquer lugar. É um avião. Hoje em dia a gente quer ir pra algum lugar, é só pegar o avião que voa. Eu não tenho coragem, mas tem gente que tem. Se você também tiver dinheiro, né? E é isso pessoal, estamos terminando mais um vídeo. Espero que tenham gostado. É pessoal, e não se esqueça, já deixa seu like e se inscreva no canal pra ficar pergunto de todo mundo da curiosidade. É isso mesmo. Pra você que gosta de bastantes curiosidades e, tipo assim, quer ver mais e mais, já passa no Instagram que tem bastante lá. É pessoal, e também no TikTok pra você ver, tipo, curiosidades em outros formatos de vídeos. É isso mesmo. Eu acho que vocês vão gostar bastante. É, e também passa nas nossas redes sociais pessoal de cada um da gente, que também vai estar na descrição do vídeo, pessoal. É isso mesmo pessoal. E se você também aí tá querendo assistir mais vídeos aqui do YouTube, é só você descer aí que tem muitos vídeos aqui no canal já. Ou se você ver que está faltando alguma coisa, você já fala aí embaixo, alguma sugestão de vídeo ou alguma outra coisa que vamos falar com vocês pessoal. Então é isso, muito obrigado a todos. E tchau.